Música O curso de Comunicação Social da Unisc recebeu uma visita de Portugal, após doutora em Ciências da Comunicação, Gisela Gonçalves. Gisela é coordenadora do mestrado em Comunicação Estratégica, Publicidade e Relações Públicas da Universidade da Beira Interior. Durante os nove dias em que a professora esteve presente na Unisc, ela se reuniu com professores do Departamento de Comunicação Social, participou de um bate-papo com acadêmicos de Relações Públicas e ministrou uma palestra no Dia Nacional do RP. A visita de Gisela também possibilitou a criação de parcerias entre pesquisas realizadas em Portugal e na Unisc. A repórter Maria Regina Eichenberg conversou com a pesquisadora. Veja como foi. Olá, Gisela. Seja bem-vindo à Unisc Notícias. Obrigada. Eu começo, então, te perguntando qual é o grande objetivo, então, dessa visita aqui à Unisc e a outras universidades também. O grande objetivo é, obviamente, estabelecer relações, criar uma network de contactos com professores, com investigadores brasileiros na área, sobretudo, das relações públicas. O objetivo é, a partir destas reuniões e desta visita, desenvolver novos projetos, novas publicações, etc. E o que você percebeu de semelhanças e de diferenças no curso de Comunicação Social aqui da Unisc e, então, lá na Universidade em Portugal? Para já, ainda só cá estou há dois dias, mas, para já, a primeira grande diferença é a estrutura do curso. Em Portugal, não só na minha universidade, mas em todo Portugal, o primeiro ciclo de estudos é um ciclo muito aberto, é em Ciências da Comunicação. Portanto, a graduação não é em publicidade ou em relações públicas, é a graduação em Ciências da Comunicação, apesar de terem disciplinas específicas de opção. Só depois, no mestrado, é que vão optar pelas relações públicas ou pela publicidade. E aqui, já reparei que é ao contrário, não é? Exatamente o inverso. É interessante ver estas duas realidades. E como é que você avalia o campo da pesquisa na área da Comunicação Social? Em Portugal? É, em Portugal. Ah, eu avalio como um campo muito fértil e em grande desenvolvimento, com parcerias internacionais a serem desenvolvidas e com contributos de investigadores das mais diferentes áreas, inclusive do Brasil, obviamente, que têm dado uma interpretação muito interessante dos fenómenos sociais e das realidades socioeconómicas que enfrentamos hoje em dia. E o profissional de relações públicas, então, que eu acho que você tem uma grande experiência já nessa área, como é que você enxerga, assim, esse profissional atualmente? Eu enxergo... É uma palavra que não se diz em português, por isso é que eu digo devagar. Eu enxergo o profissional como um profissional fundamental, como um elo fundamental na sociedade. Tanto ao serviço das autarquias, que são as vossas prefeituras, não é? Tanto ao serviço das autarquias, como das empresas, como das ONGs, como da política. É um papel fundamental, um elo de ligação entre estas organizações e a sociedade civil. Então, para encerrar, Gisela, eu queria que você deixasse uma mensagem para os acadêmicos, então, de comunicação social aqui da Unisc. Eu queria agradecer, antes de mais, pela excelente recepção. Estou a adorar conhecer a Unisc, conhecer os alunos, conhecer os docentes e, obviamente, convidá-los a visitar a Universidade da Bairro Interior e estabelecer pontos muito férteis para o futuro. Obrigada. Obrigada, eu. Um grupo de acadêmicas da Unisc está colocando em prática um projeto que tem como objetivo diminuir o número de veículos que circulam diariamente pelo campus. O projeto Voo de Carona para a Unisc reúne grupos de alunos da Universidade para compartilhar seu automóvel em horários próximos aos de aula. Quer oferecer ou pedir uma carona? Veja como funciona. O projeto Carona Solidária foi desenvolvido para a disciplina de Comunicação e Desenvolvimento Regional, do curso de Comunicação Social. A ação tem como objetivo diminuir o grande fluxo de veículos que circulam diariamente no campus, preservar o meio ambiente e diminuir os gastos dos alunos. O projeto surgiu a partir da proposta da professora de criar um projeto comunitário que resolvesse algum problema que a gente encontrasse na sociedade ou dentro da universidade. O nosso grupo, então, resolveu criar o projeto Voo de Carona para a Unisc tentando resolver a situação do estacionamento da Unisc que é muito lotado, da quantidade de carros que vêm para cá de uma forma prática e criativa que é o pessoal vem de carona. Tantas pessoas vêm para cá e saem do mesmo lugar ou de lugares próximos. Nas redes sociais, principalmente na página do Facebook, a gente coloca depoimentos de pessoas que já estão participando. A ideia é que o Facebook seja um canal com essas pessoas que possam se comunicar eu estou saindo de tal lugar e vou para a Unisc ou estou saindo da Unisc e vou para o centro. Que essas pessoas possam se comunicar. Ao invés de vir cada um com o seu carro, vir se juntar em um grupo e compartilhar um mesmo automóvel praticando a carona solidária. Isso, além de os benefícios ao estacionamento, também beneficia o trânsito da cidade até a universidade. Também melhora a questão econômica porque o pessoal pode dividir, rachar os custos. Além de, claro, benefício ecológico. André Amatti já oferecia carona aos seus amigos antes mesmo do projeto ser criado. Os idealizadores da ação entraram em contato com a acadêmica para espalhar a iniciativa e incentivar ainda mais pessoas a participarem. Eu acho bem bacana participar do Vou de Carona. Primeiro, né, que antes mesmo de criarem esse programa eu já participava, já dava carona para vários colegas e amigos meus. Então, só, no caso, compartilhar essa experiência com o pessoal. Se tu tiver alguém para compartilhar alguma ideia, ficar trocando ideia, rindo, escutando música, então é sempre melhor, né? E sem contar a parte também do meio ambiente, né? O pessoal economiza bem mais, né? Não polui tanto. Então, se todo mundo vier da carona para um, dois, melhor para o meio ambiente. O Unisc Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho